É pra tocar no coração A gente é cagou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu louco os braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou o dependente Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu louco os braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Isso é Racine Neto O recortório mais romântico do Brasil Essa noite a lua pode parar de brilhar Se amanhã o sol não nascer Eu nem vou ligar A terra pode decidir parar de girar E o mar desaparecer Eu não vou ligar Porque ao teu lado eu tenho o que eu preciso Meu pequeno paraíso é ficar aqui contigo Podem cair estrelas no deserto do Sahara E o mundo acaba agora Não vou me importar Mas se te arrancarem de mim Aí sim é o fim do mundo Se não estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Porque ao teu lado eu tenho o que eu preciso Meu pequeno paraíso é ficar aqui contigo Podem cair estrelas no deserto do Sahara E o mundo acaba agora Não vou me importar Não vou me importar Mas se te arrancarem de mim Aí sim é o fim do mundo Aí sim é o fim do mundo Se não estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Se não estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Aí sim é o fim do mundo E só erra-se nem falando de amor Eu lembro quando me deixou Eu bebi com você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Porque o seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu te superei Se repete a cena outra vez Você me pedindo pra voltar Dizendo que vai mudar Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou com você Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou com você E ela cuidou E ela cuidou Cuidou E ela cuidou E ela cuidou Muito menor que você Eu lembro quando me deixou Eu bebi com você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Porque o seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu te superei Se repete a cena outra vez Você me pedindo pra voltar Dizendo que vai mudar Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou com você Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou com você E ela cuidou Cuidou E ela cuidou Cuidou E ela cuidou Muito menor que você É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Olha nós Olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo Que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Sorrimos 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 Ela tá louca de uísque e red Bora meu pastão, tá cá Mais rapariguês de Minas Gerais O telefone do sucesso é 011 São Paulo 8181 3880 Tá, tá, produção Bora balançar, bora balançar Ela escora na parede Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Ela escora na parede Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, dentro do perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, dentro do perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica o bumbum Fica o bumbum Grande abraço pro meu amigo Da Soares Bora balançar, meu patrão Ana, luz e o chão Liberdade FM Ivanino Batista Bó, cadê a sucesso Bora balançar Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Chega no salão, com disposição Depois de meia beba, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestindo coladinho, com dedos no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestindo coladinho, com dedos no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer comigo Coloca a mão no muro, que quer ficar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, que quer ficar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, ela estoura na parede Fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e Red Bull Ela estoura na parede Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e Red Bull Alô meu amigo Luciano, vocalista da banda Ó o molhado, fica recente, que é xe do mel Grande abraço do rei do misturante Alô meu amigo baleia, bacheco festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minhaga sozinha Walter Luiz O rei do misturante Vol. 1 Misturando tudo Isso é Raci Neto, o repertório mais romântico do Brasil Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca, mas não posso te beijar Seu olhar fiquestamente me vigia Numa fotografia Eu coloquei a minha roupa pra te ver E dei meu corte de cabelo Pra te impressionar Já saquei que nessa noite vai chover Mas vem no meu olhar Só preciso te rolar Só preciso te rolar Falou coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Increvistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o que estou fazendo aqui Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar Falou coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Increvistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar Falou coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui O que estou fazendo aqui Increvistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te rolar Falou coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui O que estou fazendo aqui Increvistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Isso é Racine Neto O repertório mais romântico do Brasil A nossa história é longa, mas vou resumir Perguntas sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída no meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas vou resumir Perguntas sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída no meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Isso é Racinha Neto, o requertório mais romântico do Brasil Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô com a lança Assim, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala isso e vale a pena Preso nessa casa Com as suas lembranças E tudo que a gente já disse um do outro Na hora da raiva Brigando na sala E quase do amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo calada No seu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Entre a gente Entre a gente No carro Na sala Em qualquer lugar Preso nessa casa Com as suas lembranças E tudo que a gente já disse Um do outro Na hora da raiva Brigando na sala E fazendo amor E fazendo amor Nessa mesma cama Meus olhos em chamas No fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa Mas nada adianta Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Demorou um tempo Pra minha ficha cair E não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo calada No seu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro Na sala Em qualquer lugar O que é que eu faço Pra mudar? Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo Sem pensar Cheio de nós Na garganta Sem você Eu nem pensar Pouco a pouco Coração Vai perdendo a fé Perdendo a cor Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem de cresça Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem de cresça Oh meu amor Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo Sem pensar Cheio de nós Na garganta Sem você Eu nem pensar Pouco a pouco Pouco a pouco Coração Vai perdendo a fé Perdendo a cor Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem de cresça Vem de cresça Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem de cresça Oh meu amor Isso é Racine Neto Recortório mais romântico do Brasil Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Do seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar a criança Eu juro te amar E morrer do seu ar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado Ir no lugar das algemas Usar aliança Do seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar a criança Eu juro te amar E morrer do seu ar Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Do seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito a pagar a criança Eu juro te amar E morrer do seu ar Tenta me entender Vai ser melhor pro seu coração Tenta me entender Se eu te enganei Te peço perdão Eu não ando bem Não me leve a mão Tenta me esquecer Não tô curado Não tô curado da separação Tenta me esquecer Tá enquadrado esse meu coração Não me leve a mal Se puder Me xingue-se E guarda em mim Se livra disso Põe o fim Foi erro meu Foi mal que fiz Não era a intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu sol Eu amo meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou Com a fúria de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus Clamei em oração Que ela fosse igual A você Tenta me esquecer Não tô curado da separação Tenta me esquecer Tá enquadrado esse meu coração Não me leve a mal Se puder Me xingue-se E guarda em mim Se livra disso Põe o fim Foi erro meu Foi mal que fiz Não era a intenção É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu sol Eu amo meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus Clamei em oração Que ela fosse igual Que ela fosse igual É que ela ainda tem meu coração Por ela ainda morro de paixão Por ela vai meu sol Eu amo meu chão Se ela não voltar Vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão Perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus Pedi a Deus Clamei em oração Que ela fosse igual A você Isso é raciocínio Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desse Para Preciso te ter essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é sempre se amar Repartindo o esmoleção Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Estou com a chão e ferrei Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nós temos um cru Outra lua E o ver O sol amanhecer Ele ainda conseguirá rodar As nossas vidas já Foram traçadas Tras sempre tu serás A minha malha Volta pra tocar no paredão Volta pra tocar no paredão Volta pra moções Volta pra tocar no paredão 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 Moeca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é sempre se amar Repartindo o esmoleção Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Estou com a chão e ferrei Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nós temos um cru Tua lua E o ar O sol amanhecer Ele ainda conseguirá rodar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre tu serás A minha amada Me entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade É a verdade Sentindo a luz do sol Enquanto eu deixava os contatinhos E os amigos Você estava me escondendo Tudo o que passava Você conversava e depois apagava Você tá falando que ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Não machuca Bota pra tocar no paredão Vem! Eu me entreguei de corpo inteiro E você só a metade A verdade É a verdade Enquanto eu deixava os contatinhos E os amigos Você estava me escondendo Tudo o que passava Você conversava e depois apagava Você tá falando que ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Não machuca Eu não machuca Eu não machuca Eu não machuca Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Bora, alemão! Bora, alemão! Bora balançar, bora balançar, balançar minha gostosinha, eu vivo Walter Luiz, o rei do misturation, misturando tudo Na minha fazenda tem uma cabritinha, ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está tudo escura, porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, tenho que comer, a madeira nela olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de pensar Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Acorda Vai encher o copo que eu vou botando pra dentro É o rei do mentorejo Ao vivo Balança, 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 balança Bora, minha gostosinha Mete o dedo, só pô nele Bora, alemão, bora, alemão Balança a minha água sozinha Um abração pra galera do Piauí e do Maranhão Bora balançar, bora balançar Balança a minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cajata, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cajata, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagar, adora que eu vou pro cavaré Mas eu vou amanhecer a rua de alto de mulher Por isso eu chavo cocô Olha que eu chavo, tô comendo, olha bebê É muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Eu chavo coco mesmo, bebê é muito bom Alô galera do Piauí, Vila Paulina de Adema Um grande abraço do rei do misturejo, Walter Luiz Vamos balançar, é a Weaver, oh oi Walter Luiz, o rei do misturejo, volume 1 Com a putaria, é só alegria, e com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga, depois de encher a cara, é só fazer o dia Olha por dentro, chaba, chaba, chaba o coco mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso, eu chaba o coco, eu chaba o coco mesmo, bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso, eu chaba o coco, olha aqui, eu chaba o coco mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha galera do Piauí, já foi no cocaí Bebê é muito bom, o ruim é ficar bem Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja, toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão A galera do Piauí em peso, marcando presença Bora lá lançar, bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Para balançar Estou sozinha, estou a todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou a todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou a todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou a todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher Lá é suruba, de todo jeito Cabe o dinheirado, é uma queda de respeito Lá é suruba, de todo jeito O cara engenheirado é um cabra de respeito Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando só pra ver o que eu faço Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando só pra ver o que eu faço Bem chegando uma cerveja, bem chegando um champanhe Mas é pra mulherada, ou tomar banho Bem chegando uma cerveja, bem chegando um champanhe Mas é pra mulherada, ou tomar banho E falo todo meu dinheiro O cabra é saber de nada, só saber que mulher O cabra é saber de nada, só saber que mulher O cabra é saber de nada, só saber que mulher O cabra é saber de nada, só saber que mulher O cabra é saber de nada, só saber que mulher Acorde, já me agora sozinha Balança, balança Vamos balançar, vamos balançar E é o primo Valter Luiz O rei do misturation Misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, só pensei em potaria Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, já pensei em potaria Estou a entender Lucas Acorde Vai com a sozinha, vai com a sozinha, vai com a sozinha, vamos balançar, vamos balançar, ao vivo. Arrebenta na ditarra, Nazaré, alô meu patrão, tatá, mas a mariqueira de Minas Gerais. E o telefone do sucesso é 011-8181-3880, tatá, produções. Não pare não de dançar, não pare não que o bicho vai pegar. Não pare não de dançar, não pare não que o bicho vai pegar. Senta, 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 sem parar. Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 para Senta, 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 senta que o bicho vai pegar E a refeita de guitarra, Nazaré Do rei do misturejo, Walter Luiz e ao vivo Queria mandar um abração pro meu amigo negro Sampaio Do Walter Luiz, do rei do misturejo Bora, vai dançar! Senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta e para Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta, 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 senta-se e para Senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Balança minha da sozinha Bora balançar, bora balançar Ô guitarra de ô Bora Nazaré, ô Alvimô Walter Luiz O rei do inspiration É, o mesmo estudei que tá chegando a hora, hein A coisa que tamo chegando aí A Nominas Gerais País São Paulo Bora balançar, bora balançar Balança minha da sozinha Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Enfeite no bar, todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfeite no bar, todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca, vem passando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Viva passando na minha, sou dominado por mulher Sou dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer, sou dominado, dominado Eu faço tudo que ela quer A coxa Balançar minha pra sozinha Alô meu grande amigo Locutor Vital Soares Grande abraço pro seu amigo O rei do misturejo Volta, Luiz Tá todo mundo reunido Enfite do bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfite do bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca, vive embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca Vive embaçando na minha Sou dominado, dominado, dominado Eu faço tudo que ela quer, sou dominado Acosta, balança o negócio sozinha Walter Luiz, o rei do misturation Volume 1, misturando tudo